Eu acabei de sair do trabalho e indo para casa, eu resolvi parar aqui no Jardim de Santa Bárbara, em Braga, porque hoje faz dois anos em que eu moro aqui, em que eu vim morar em Portugal, e eu acho que seria interessante fazer um vídeo contando como está sendo a minha experiência de viver em Portugal nesses últimos dois anos. Bom, eu vim para poder fazer o doutorado na Universidade do Minho, na época eu estava esperando o resultado, se eu seria aceito ou não, estava esperando na Irlanda do Norte, onde aproveitei para estudar inglês de graça, inclusive, depois eu vou deixar na descrição como é que eu consegui isso, e todo mundo pode conseguir também. Bom, então eu estava lá na Irlanda do Norte, recebi a carta de aceite, e lá mesmo na Irlanda do Norte eu procurei um quarto para alugar, o que foi uma coisa assim um pouco difícil, porque aluguel para encontrar aqui, ainda mais estando longe, mas procurando muito eu encontrei um quarto bacana, custava 150 euros por mês, mas com tudo incluso, e perto da universidade. Mas tinha um problema, é porque a senhora que me alugou esse quarto, ela no passado teve um genro brasileiro, que casou com a filha dela, e que deu um golpe na família inteira, não é, e ela era a fiadora do genro, uma confusão que eles perderam até mesmo imóveis. Então, o filho dessa senhora não queria de jeito nenhum que um brasileiro morasse lá na casa dela, então ela me alugou o quarto, mas sem falar nada para o filho, e eu também sem saber de nada. Quando eu cheguei aqui em Portugal, que eu comecei a viver com ela, ela me explicou a situação, e me disse que eu não poderia ficar por muito tempo, que eu teria que procurar outro lugar para alugar, mas que enquanto eu ficasse lá, ela ia evitar ao máximo que eu me encontrasse com o filho dela, que era para o filho não saber que eu era brasileiro. Então, ficou uma situação muito difícil. Quando o filho dela, que era casado, ia lá almoçar, ela me avisava, olha o Zé, ele vai vir, se você puder sair do quarto até tal hora, e por favor não volte até tal hora. Então, eu me sentia meio que um prisioneiro. Como a situação estava muito ruim, eu comecei a procurar outro lugar, e disse para ela que ia sair, não é, ia sair em dezembro. Então, eu fiquei em outubro, novembro, e no dia primeiro de dezembro eu ia sair, só não sabia para onde, mas tive que dizer para ela que ia sair. Bom, procurando, procurando, encontrei um apartamento bem pequeno, um estúdio mais mobilado e com preço muito bom, só que esse aluguel só estaria disponível a partir do dia primeiro de janeiro. E eu falei para a mulher que eu ia sair no dia primeiro de dezembro, já não podia voltar para trás, porque ela já tinha alugado para outro português, quer dizer, para um português, e também por conta da questão lá do filho dela. Bom, ou seja, no dia então, primeiro de dezembro, eu saí da casa dela, e como ainda faltava um mês para eu poder me mudar de vez para o estúdio que eu encontrei, eu fui passar um mês numa casa meio afastada do centro, não é? O mês de dezembro que eu passei na casa dessa mulher foi terrível, porque, diferente da primeira senhora que havia me alugado um quarto, essa senhora era, assim, um verdadeiro Hitler, inclusive foi o apelido que eu dei a ela. Ela não morava na casa, ela vivia em Vila Verde, que é uma cidade que tem aqui do lado, mas ela ia todos os dias lá na casa com a desculpa que ela tinha que alimentar o gato que morava lá, não é? E nessa casa, além de mim, além do gato, tinha outros dois brasileiros. Eu aluguei um quarto para mim, esses dois dividiam o mesmo quarto, e tinha ainda um terceiro quarto que ela alugava para hóspedes do AirBnB, turistas que vinham passar um ou dois dias. Bom, ela ficava muito em cima da gente, ela ia todas as noites para ver que horas a gente dormia, para ver se a gente passava muito tempo no banho, para ver se a gente não estava gastando muito a luz elétrica. Então, a gente começou a ter vários desentendimentos, não é? E, principalmente, ela teve mais desentendimentos ainda com os meninos, porque eles tiveram um problema no banco, com cartão de crédito, problema que eu também tive quando eu morei lá na Colômbia, porque o Banco do Brasil sabe como é que é, né? O Banco do Brasil sempre dá problema. E eles não conseguiram sacar o dinheiro para pagar o segundo mês deles, né? Um restante que ficou faltando para pagar. Mas eles haviam dado o calção, então eles falaram para ela, olha, enquanto a gente não resolve isso, você pega o calção. Mas ela não queria ficar apenas com o calção, ela queria fazer o seguinte, ela queria que eles saíssem da casa dela e ficar com o calção pelo mês perdido, porque ela não ia conseguir alugar para outras pessoas na metade do mês. Então, começou aí uma confusão, era briga dia e noite, a polícia meio que foi envolvida, os meninos me perguntaram se eu podia testemunhar caso eles a processassem, porque eles estavam pensando em processar. Então, foi assim, um mês de muita briga naquela casa, porque todo dia ela ia lá, todo dia eles brigavam. Então, às vezes eu também brigava com ela por conta dessa perseguição que ela ficava com a gente, sem falar que ela disse que ia botar internet, por isso que eu fui lá passar esse mês, mas ela não colocou a internet, como é que eu e os meninos, né? Outros dois estudantes iam ficar sem internet. Então, foi assim, um mês muito complicado. E ela não dava recibo, ou seja, ela não dava comprovante de pagamento. Então, a gente nem podia reclamar, porque a gente estava lá meio que legal. E ela não dava recibo, porque ela também estava ilegal, ou seja, um rolo completo. Esse mês de dezembro foi muito difícil, mas assim que passou, eu fui para o estúdio que eu havia alugado e as coisas começaram a melhorar, não é? Até porque nesse tempo eu ainda tinha aula toda semana na universidade, do doutoramento, fazendo lá as aulas. Então, eu ficava bem ocupado. Até que as aulas terminaram e eu passei apenas a escrever a tese, não é? Nesse meu último ano, eu só escrevo a tese. Então, aí eu já senti que eu ficava um pouco isolado demais, porque é muito difícil fazer amizade com português. Essa é uma coisa que muita gente que pensa em vir aqui não pensa. O português, no geral, claro que tem pessoas de todos os tipos, mas no geral, o português não morde amores pelos brasileiros, não é? E isso a gente vê em vários departamentos. E é complicado você viver num país em que você não sente muita empatia. Então, isso para mim no início foi muito difícil. Mas com o passar do tempo eu fui vendo que não é pessoal. Inclusive, muitos portugueses reclamaram comigo que os próprios portugueses não atendem bem ou que os portugueses não dão muita atenção, principalmente nas instituições públicas. E nesse caso não é muito diferente do Brasil, né? Mas assim, a minha cisma é porque, veja bem, eu morava antes em São Paulo. São Paulo é uma cidade assim que o atendimento é muito bom. Você sempre é muito bem recebido, as pessoas assim não são tão abertas, mas as pessoas são educadas, o atendimento é bom. Então, eu estava acostumado com essa polidez de São Paulo, coisa que aqui em Portugal não tem muito. O português, ele é mais ríspido, assim, para a gente que é brasileiro, né? Por exemplo, depois de São Paulo, eu fui morar em Bogotá, na Colômbia. E lá, então, o atendimento era melhor ainda, as pessoas são muito receptivas. Eu era tratada do Lapão de Ló, totalmente diferente daqui. E depois da Colômbia, minha última moradia antes de vir para Portugal era na Irlanda do Norte, onde o povo também é muito polido. Então, aqui em Portugal, eu senti um pouco essa dificuldade, não é? Porque eu ia, por exemplo, nos lugares e era recebido muito secamente. E isso me deixava um pouco, assim, intrigado, cismado com o povo. Tanto é que eu pensei muito de passar apenas um ano aqui, o ano em que eu tinha os estudos. E no ano seguinte, eu pensei em ir para a Espanha, escrever a tese em qualquer outro lugar. Mas eu acabei desistindo dessa ideia, porque meus documentos, né? Meu vídeo de estudante é daqui de Portugal. E eu não posso morar em outro país, sendo que o meu documento é daqui. Eu posso morar para passar três meses. Eu posso ir para outro país para passar até três meses. Mas, mais do que isso, eu tenho que fazer outros documentos lá. Então, era muita burocracia. Mas, bem, eu estava, assim, meio indeciso se eu saía, se eu continuava, se eu virava nome de, não é? Morava em três em três meses em cada país, coisa que eu já fiz. Mas, aí, depois de dois meses procurando emprego, eu encontrei um trabalho como professor de teatro. E é muito bom você trabalhar com aquilo que você ama e ainda receber por isso, né? Então, esse trabalho acabou me acalmando. E por isso que eu também continuei morando aqui em Portugal, por conta do trabalho. E porque eu fui percebendo que, realmente, não é um problema por eu ser brasileiro ou algum problema pessoal. É o jeito do português, no geral, que é assim. Ele é mais retraído. Eu percebi isso até nas crianças, né? Eu dou aula para crianças de seis, sete anos que, geralmente, não têm muita vergonha. Mas, 80% dos meus alunos são muito envergonhados. É uma coisa mesmo cultural. E que, com o tempo, você se acostuma. Eu, por exemplo, fiz uma entrevista recentemente com uma brasileira que mora aqui há 17 anos. Ela me contou que, em 17 anos, ela tem três amigos portugueses. Amigos de verdade, ela tem três. Então, realmente, é uma coisa, assim, que não é que você vai chegar, todo mundo vai gostar de você, você vai ser bem recebido, não. É, aqui em Portugal, as coisas acontecem muito lentamente. Lentamente, você tem que saber esperar, esperar não só para as coisas darem certo financeiramente, mas também esperar para você realmente se sentir inserido aqui na sociedade portuguesa. É uma coisa que leva tempo. E eu, sinceramente, acho que Portugal não é o melhor país para quem nunca saiu do Brasil. Porque o choque cultural é muito grande, não é? Inclusive, eles falam que nós não falamos português, que a gente fala brasileiro. É o mesmo idioma, mas não apenas sua completamente diferente, mas tem outro problema. A nossa inflexão com a língua é completamente outra. O modo de falar é completamente outro, porque a cultura é outra. E é um choque muito grande. Então, eu acho que é um pouco traumatizante para quem nunca morou em outro país. Eu, que já havia morado em vários, tive ainda um pouco de dificuldade, então imagine. Mas, assim, entre altos e baixos, eu acho que o saldo está sendo positivo, principalmente pela questão da segurança, que é que você não precisa se preocupar tanto com isso. Também com a questão da qualidade de vida, com a mobilidade, não é? Eu posso viajar para qualquer país daqui da Europa pagando 40 euros, não é? Por exemplo, recentemente agora eu comprei uma passagem para o Marrocos, 25 para ir, 25 para voltar. Então, aqui você consegue, com menos dinheiro, você consegue viajar mais, você consegue viver dignamente, não é? As coisas aqui não são tão lotadas. Por exemplo, o transporte público aqui não é cheio, como era no Brasil. As coisas funcionam melhor. A saúde pública funciona melhor. Não é que seja perfeito, mas, por exemplo, se você receber um tiro, tiver um problema, você com certeza vai ser atendido na mesma hora. Enquanto que no Brasil, em alguns lugares, a gente sabe que no SUS, você pode estar morrendo e pode não ter lugar para você ser atendido naquele momento. Então, sim, aqui tem muito mais qualidade de vida, tem essa questão social que realmente é mais grave do que parece, por isso que muita gente tem depressão, ainda mais com o inverno. O inverno aqui não é tão rigoroso como no resto da Europa, mas ainda assim é muito frio, é muito triste, muito cinza. E tem ainda outro agravante, que aqui em Portugal, a maioria das casas dos prédios não estão equipados para o inverno, não tem aquecimento central, não é? Então, você gasta muito mais no inverno e quem não pode gastar muito mais com aquecedores acaba passando mais frio, as pessoas às vezes adoecem. Eu, por exemplo, tive um problema na mão, uma doença que eu nem sabia que existia, que era quando sua mão fica fria por muito tempo, a circulação não funciona muito bem e os seus dedos começam a ficar inchados. Eu passei o inverno todo com isso e só fiquei bom depois que o frio mesmo passou. Então, assim, não é o melhor país do mundo, mas eu acho que sim, que você consegue viver bem se você respeitar e se você compreender como é a cultura aqui. Bom, esse é o vídeo que eu queria fazer hoje, espero que possa ser de ajuda para quem está precisando de vir para cá, não é? Ou até mesmo para quem já mora aqui e também se sente mais ou menos assim no início, né? Passando por essas dificuldades. E no mais, peço para você curtir o vídeo, compartilhar e se inscrever no canal que você está vendo no YouTube ou então se você está vendo no Facebook, curtir a nossa página aí do site Use Por Aí.